O procurador federal que foi aprovado em concurso para o cargo de tabelião no Paraná vai ter que aguardar o fim de um processo na justiça para tomar posse. A decisão foi da presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministra Laurita Vaz. O candidato havia sido inabilitado no concurso por não ter apresentado todas as certidões exigidas pelo edital. Mesmo assim, ele concorreu ao posto amparado por liminar concedida pela ministra do STJ, Regina Helena Costa, e ficou em vigésimo lugar. Sem a tutela de urgência, o candidato teria de se exonerar do cargo que ocupa na Advocacia Geral da União para assumir o cartório. E caso o recurso seja considerado improcedente, o procurador ficaria sem os dois cargos. A presidente do STJ, ministra Laurita Vaz, considerou que o candidato demonstrou requisitos essenciais para que o pedido de liminar fosse aceito. Ela explicou que não conceder a tutela de urgência poderia colocar em risco ao efeito do mandado de segurança, caso venha a ser confirmado o direito do candidato, já que a posse de todos os novos tabeliões do Estado estava marcada para o dia 11 de janeiro, sem exceções. Legenda Adriana Zanotto